Muito bem, meus amigos, vocês pediram e nós atendemos, estamos de volta com a série Política Básica. E dessa vez uma pergunta do nosso Wendell Bezerra, ele mesmo, aqui ó, o Goku, né? Então vou até virar aqui um pouco pra mim que eu vou responder a pergunta para o Goku, o nosso Bob Esponja também, Bear Grylls, vários personagens, grande dublador brasileiro, e que manda a seguinte pergunta. Oi, eu sou o Goku, eu sou o Bob Esponja. Na verdade aqui é o Wendell Bezerra, dublador, e Kim, eu tenho uma pergunta pra você, que eu nunca entendi direito, eu vejo as pessoas falarem tanto, mas acho que você vai poder me explicar de uma forma bacana. Qual é a diferença entre socialismo e comunismo? E onde o liberalismo entra aí nessa loucura toda? Pois muito bem, então, esses modelos políticos, meu caro Wendell, ainda não chegaram, né? Nem na fenda do biquíni, nem na micozei, provavelmente, né? Mas vamos fazer então a diferenciação entre o socialismo e o comunismo. Muito bem, o socialismo, ele é nada mais, nada menos do que a sociedade, e aqui vou ler aqui as aspas, uma sociedade em que os meios de produção e distribuição pertencem à comunidade como um todo e não a indivíduos de forma privada, né? E o que isso significa? Que os meios de produção são do Estado, as fábricas são do Estado, os comércios são do Estado, os supermercados são do Estado, tudo é estatal. Por exemplo, o Siricascudo, do Sr. Sirigueijo, não poderia ser propriedade do Sr. Sirigueijo, a não ser que o Sr. Sirigueijo fosse um burocrata do Estado que comandasse a estatal Siricascudo, né? E que venderia hambúrgueres estatais. Mais do que isso, né? Essa lógica de que a propriedade deve ser os meios de produção, devem ser de todos, deriva daquela frase, daquele pensamento clássico de Marx de que se o proletário tudo produz, a ele tudo pertence, né? Tudo que a classe trabalhadora produz é de sua propriedade e ser da propriedade da classe trabalhadora, o Marx não dizia, não quis dizer que deveria ser da sua propriedade privada, mas sim do Estado, né? Ele confundia ali a população, o povo que é público, que é do proletariado com aquilo que está nas mãos do Estado, né? Agora, o comunismo seria uma fase posterior ao socialismo, né? O socialismo seria apenas uma fase, né? Um degrau pra chegar-se no comunismo, que no comunismo seria um lugar sem Estado, onde tudo seria de todos e você não precisaria do Estado pra fazer essa divisão. Marx acreditava que era inevitável que o capitalismo entraria em colapso, que ele iria sucumbir pra dar lugar a uma nova ordem, como o comunismo, né? Que ele colocava como inevitável. E isso por quê? Porque ele acreditava que o motor da história era a luta de classes, né? Como aconteceu do escravagismo pro feudalismo, do feudalismo pro mercantilismo, do mercantilismo para o capitalismo, né? O feudalismo pro capitalismo é um dos principais objetos de estudo do Marx, porque ele entendia que a burguesia havia ascendido justamente por causa do seu poder econômico e em razão de dominar as relações materiais, de dominar o comércio, de dominar o dinheiro, conseguiram ascender o poder e tomar o lugar da monarquia e da nobreza, né? Tomar o lugar daqueles que tinham direito hereditário, por quê? Aqueles que tinham direito hereditário, na verdade, tinham direito porque eles tinham o domínio das posses, das terras, né? Dos lugares rurais onde se baseava a economia feudal, né? A economia feudal era basicamente uma economia agrícola, né? Baseada numa mão de obra que trabalhava no campo, né? Era inchada, né? Era plantar, colher e os donos dessas grandes terras é que dominavam a política. Então Marx entendia que por essa relação material ter mudado pelos burgueses, né? Quem que eram os burgueses? Os burgueses eram aqueles que comerciavam nos burgos, por isso que se chamavam burgueses. E enriqueceram comercializando nos burgos e daí veio a Revolução Industrial, né? Os burgueses se tornaram os capitalistas e daí vem os ideais liberais, né? Os ideais de democracia, os ideais de igualdade de direitos, de igualdade perante a lei. E por que que Marx coloca o liberalismo como um produto dessas relações materiais? Porque ele diz o seguinte, não, as ideias liberais não surgiram pra defender direitos iguais pra todos, não surgiram com a crença de que o homem é livre, é igual aos outros e o estado de natureza do homem é liberdade. Não, o liberalismo surge pra justificar novas relações de poder, novas relações materiais de poder. No caso, uma relação material de opressão da burguesia pro proletariado. Então a burguesia inventa, teoriza o liberalismo pra justificar, derrubar o poder daqueles que antes dominavam a monarquia, a nobreza por causa das suas posses agrícolas. Como a posse agrícola já não significa poder, o feudalismo dá lugar a uma nova era, uma nova ideologia que é o capitalismo. Então o comunismo seria uma fase posterior em que a gente inevitavelmente chegaria. Marx morreu e a gente nunca chegou numa sociedade comunista. E, aliás, é por isso que sempre que você pergunta pra um comunista, ah, onde é que o comunismo deu certo, ele fala, não, o comunismo nunca existiu. De fato, o comunismo, como teorizado por Marx, nunca existiu. E por que que nós liberais dizemos que não, o comunismo existiu sim e não deu certo? Porque sempre que se tentou implementar o comunismo, você chegou no socialismo, em que você tomou a propriedade de todo mundo à força, em que você matou os opositores do regime, em que você prendeu os opositores do regime, e aí você teve uma sociedade totalitária, né, que é o comunismo na prática. Não é o comunismo teórico de Marx, mas é a consequência do socialismo, que não é uma sociedade compartilhada ali onde tudo é de todos, onde todo mundo tem aquilo que precisa e todo mundo dá do seu trabalho, daquilo que pode dar. Não. É uma sociedade ditatorial. É uma sociedade que você não tem liberdades individuais, o liberalismo em si, né, valores liberais da liberdade, do individualismo, do ceticismo em relação ao poder. Por isso que o liberal é necessariamente antissocialista e anticomunista. Por quê? O socialismo centraliza o poder nas mãos do Estado. O liberal é cético em relação ao poder do Estado. Ele acha que o ser humano, da sua natureza, né, quanto mais ele concentra poder, mais estrago ele pode causar. Mais mal ele pode causar aos outros. Quanto mais poderoso for, quanto mais a sociedade estiver dependendo de um grupo de meia dúzia de burocratas, mais essa sociedade vai ser refém, né, de um grupo de pessoas que podem causar um estrago muito grande, muito maior do que qualquer benefício que essa centralização de poder possa causar. Mais do que isso, os liberais acreditam também numa ordem espontânea, né, numa organização orgânica como a nossa própria língua, né. A língua não foi teorizada por ninguém, né. Ninguém parou pra pensar, ah, eu fiz o dicionário, e aí do dicionário eu saí ensinando as pessoas. Não. Ela foi uma criação comum de necessidade, de livre mercado, de voluntarismo, justamente por acreditar nessa ordem espontânea que fazem coisas como a própria linguagem surgirem, né, não inventaram o teorizado da cabeça de ninguém, mas naturalmente entre as pessoas, os liberais também pregam o capitalismo, que são relações interpessoais, voluntárias, não planejadas por ninguém, porque nós acreditamos que ninguém tem a capacidade de conhecer os nossos sonhos, os nossos anseios e as nossas angústias tão bem quanto nós mesmos. E quanto mais a gente tentar dar o poder pra que meia dúzia de burocratas decidam o que fazer com o dinheiro de 200 milhões de pessoas, como é no caso do Brasil, mais esses burocratas vão cometer erros, porque não existe máquina possível ou imaginável que represente melhor os anseios dessas pessoas do que essas mesmas pessoas gastando o fruto do seu trabalho, investindo o fruto do seu trabalho naquilo que acham mais importante. É isso. Então, muito obrigado, meu caro Wendel Bezerra, obrigado a vocês que acompanharam esse vídeo, e se você gostou, compartilha aí, deixa o joinha e se inscreve no canal. Música